Vamos finalmente, depois de 4 fucking meses, assistir este vídeo do Digital Circus, que hypou e a gente deixou passar porque eu sou o maior inimigo do hype da história. Oxi, já tem episódio 2 ali, ó? Duas semanas, 36 milhões. Olha o primeiro, The Amazing Digital Circus, pilote. E como é que eu vou entender com o negócio? Ele é dublado em português. Vamos ver, eu não faço ideia do que é isso. Eu não ouvi nenhuma música que lançaram por conta que eu não tinha visto o episódio. Então agora vamos ver o episódio, depois a gente vai reagir às músicas da galera, fechou? Você é pirracenta. Sim. Glitch Production. Oxi. É um jogo de Play 1. Ah. Calma, né? Sejam bem-vindos ao incrível Circo Digital. Guilherme. Guilherme Briggs. Eu sou mestre de pista e vou mostrar as coisas mais e mais bacantes, emocionantes e surpreendentes que dão toda a sua vida. Não é mesmo, molha? Isso mesmo, Caim. Eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Não, vamos per... Eu já ouvi essa voz. É a voz dos Atibel. É. Da hora. É de criança? Não, né? Ô, Cody, coloca 25 minutos, que é o tamanho do vídeo, tá? O que? Ô, da hora a animação, tá? Interessante a animaçãozinha, viu? Ô, Caim, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir toda a música tema. Eu não vou repetir. Olha só, parece que o novo humano entrou nesta dimensão. Como é que eu tiro esse headset de mim? É só continuar puxando, menina. Deu certo pra todo mundo. Que isso, cara? O que tá acontecendo? Eu só coloquei um headset estranho e... Agora eu tô aqui. Quem são vocês, hein? Por que eu não consigo tirar isso? Onde eu tô? Olha só, tenta manter a calma. Vai ficar tudo bem. Ô, só dublagem de gente famosa, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Você só não consegue se acostumar. Mas que... O que que tá acontecendo? O quê? Não, 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 queridinha. Não é permitido esse tipo de palavrão. O incrível circo digital é o lugar para ser desfrutado por todas as idades. Você, minha amiga, entrou por acaso no mundo incrível de maravilhas, onde tudo é possível. É, só não pode te falar palavrão. Tá censurada. Nossa, ela tentou falar todos os que existe. Tá. Mas, enfim, como é que eu vou embora? Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não sabe como... Não dá. O quê? Cala a boca, Jax. Mas, é, ele tem razão. Bem-vindo ao seu novo lar e ao seu novo corpo. Meu, meu, meu novo lar? Mas como assim? Pessoal, não sejam maus com nada. A gente tá preso aqui há anos. O velho Kigo que tá ali supostamente é quem tá aqui há mais tempo. Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? É por isso que ele tá lelã das ideias. Tá bem, agora eu entendi. Vai entrar no jogo. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Claro, como quiser, menina. Quebraram minha máscara de comédia. E aí, Caim, vai rolar uma aventurinha pra novata que chegou? Eu choro agora e rio depois. É. Preciso do nosso circo pra nossa mais nova integrante. Vamos lá! Vem aqui, fica a renda. Aqui é onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade. E algumas delas são... Travou o Windows. Tela azul. Bugou. Piscina de bolinhas, minicôs e mais. E aqui fica o terreno. Você pode se afogar no Lago Digital ou pode ir nos vários brinquedos do Parque Digital de diversões. De noite e de dia, é só alegria. A escolha é sua, é um bufê cósmico. Bufê cósmico. Nós já vimos tudo? É claro que não. Esse é o vácuo. O vácuo. A gente não se aventura aqui no vácuo. Nem eu sei o que tem aqui. Por isso ficamos bem... Caraca, velho. Hoje eu consigo bater todas as minhas centenas de olhos observando você. Olha que tudo vê. Olá, Caim. Eu te amo. Vamos embora antes que a lua fique onçada. Espera, o que é aquilo? Opa, agora você vai ter que limpar isso? Eu limpo. Oxe, mitou o Silvio Santos, foi. É. Por que você faz isso, hein? Espera, espera. Que nojo. E eu comendo. Não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda está aqui? É, do que você está falando? São prisioneiros. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais. Por causa da transição da sua mente para o plano digital. Mas eu, eu juro que eu... Alucinações digitais! E que tal a gente mudar de assunto? Qual o seu nome, menina? Meu nome? Silvio Santos. Caramba! Esqueceu. Eu estou lembrando do meu nome. Ninguém se lembra mais do próprio nome depois que entra no circo digital. Uma das poucas coisas sobre a qual não tenho controle algum é a sua mente. Então eu só posso te ajudar com um nome novo. Ah, qual é o meu nome? Não se preocupe, sua cabecinha oca. Seu novo nome pode ser qualquer coisa. Advertência que fique registrado e reconhecido por todas as partes que o nome escolhido não viola o acordo de licença de usuário do incrível circo digital. Segundo o qual o nome não pode ser ofensivo nem sexual. Obserido para maiores informações, verifique o manual de discussões. Tá pensando em algum... Imagina ele dublando isso. Eu acho que foi acelerado. Oxi. O que você acha de... O que você acha de Pomni? Legal. Pony. Pomni. Cacilda, você tem razão. Pomni. A gente tem que ter uma nova aventura para mais novo integrante, a Pomni. Eu disse isso cinco minutos atrás. Você gosta de aventura? Atividades, maravilhas, perigo, dor, sofrimento, agonia, rote, doença, bolinho de festa. Seu parasita! Vamos elaborar uma aventura bem simples aqui dentro. Só para aquecer e você ver como as coisas funcionam aqui. O quê? Não, que droga. Eu não quero uma aventura aqui dentro. Não se irrite, Zubo. Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher não se envolver. A aventura de hoje é... Reúna os glosmas! Reúna o quê? Glosmas? Glosmas? Isso mesmo. O circo todinho vai ficar infestado de glosmas! E vocês têm que pegar todos! Mas o que que eles são? Que bom que perguntou a bolha! São pequenos! E o que eles fazem? Eles vão morrer! Os glosmas são criaturinhas travessas que roubam toda e qualquer coisa que encontram. E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para impedi-los? O problema é de vocês! Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! Cara, animação sensacional. Tá, incrível. Mas o que que... Será que alguma stream vai comprar os direitos? Mais uma daquelas aventurinhas do Caim. Elas são sempre divertidas para, você sabe, impedir que a gente enlouqueça. Ah, fale por você. Se precisarem de mim, vão se... Censura! Vão se... Eita, ficou em pedaços! Já era. Ai, não! O Zuban morreu! Ai, vocês querem comer alguma coisa? Ah, pera! Vamos ver como é que tá o Kaufman. Eu sei que ele adoraria conhecer a Pommele. Minha fortaleza é impenetrável! Quer vir junto para ver como é que tá o Kaufman? Não, nem um pouco. Acho que o Kaufman ficou biruta. Na última vez que falei com ele, ele tava resmungando sem parar sobre uma saída. Igual você, Pommele, você pode ficar biruta também. Mas peraí, isso não quer dizer que uma saída deve mesmo existir? Mas pode significar que você tá ficando doidinha. Galera, a Zuban tá em perigo. Eu acho que gostaria de perguntar sobre a porta, ahn, se tudo fosse real. Mas não é, porque isso é um sonho. Não tem saída, né? Ela ainda acha que tá sonhando. É, por que que você tá me olhando desse jeito? Eu topo qualquer coisa, desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Ai! Toma. Eu já cansei dessa palhaçada. Ai, você, eu e a Pommele, vamos ver como é que tá o Kaufman. E aí sobra uma chorona e um histérico pra irem resolver a situação... Eu preferi a Pomme. Eu preferi a Pomme. É claro que eu acho. Doizinho. São dois mais mentalmente estáveis e capazes de formar uma dupla. Ih, a porra, bugou, mané. O cara ficou louco ali. Bugadaço. Salve, Black. A máscara de comédia quebrou de novo. Gangly, você me assustou. Doidão. Olha o quadro do Picasso. Tocifou. Olha uma pessoa com um X na porta. Meu Deus. Aquele boneco que você tem. Manequim. O objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça. E cedo ou tarde, você começa a se perguntar o propósito de tudo. E começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Ah, mas a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa hoje. E sobretudo, as aventuras servem pra deixar nossas mentes saudáveis e estimuladas. Mentalmente estáveis. Ainda bem que tu sabia um sonho, não é, Pommele? Eita, peste! Surtou, enlouqueceu, bugou. Por que a gente está aqui? O que estamos fazendo? Viemos chamar um dos nossos amigos. Ué, será que ele não está no quarto? Tomara que esteja bem. Relaxa, bonequinha. Eu tenho a chave do quarto dele. Bonequinha. Ah, peraí, peraí, por quê? Isso não é certo. Não é certo ter a chave do quarto dos outros. Olha, malandro. Mas eu tenho a chave de tudo e nunca deu problema pra ninguém. Aliás, eu posso ter deixado uma coisinha no seu quarto. Me avisa se você encontrar. Você não tem medo de centopeias, né? Jax! Esse é o meu único medo. Por que você fez isso comigo? Relaxa. O cara tem a chave de todo mundo. Seja sem contexto. Parece até que não confia em mim. Não dá pra confiar. Saída, 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 saída. Eita porra. Ah, eu estava procurando por isso. Valeu por ficar de olho por mim, Calphyn. Agora eu tenho que ir. Ai, o Calphyn enlouqueceu. Tá, tá tudo bem. O que é isso? É, pode ser aquela coisa horrível de que eu estava falando mais cedo quando você chega no seu limite. Se lembra? Tá, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ai! Oh, Calphyn, escuta. Eu sei que a gente nem sempre se deu bem tipo quando você me pediu pra ficar rindo das suas piadas sem graça. Mas eu até achava elas engraçadas. Eu só estava dentro de ruim, eu juro. Poxa, velho. Aí, aí, pô, pô, meni. Você acha que pode me dar uma ajudidinha aqui, por favor? Mas eu... Credo. Me ajuda. Dá, tá legal? Dá choque. Eita, o bug foi pra ela também. Me desculpa. O bug digital. Nossa, o monstro está solto agora. Ou, daqui a pouco vai ter um jogo disso aí, não? Capaz, né? Você já não tem. Eu não sei por que eu estou olhando. Nós vimos um Glossman levar uma das partes de Zubo por aqui, se lembra? Oh, é. Valeu por me relembrar. Por favor! Nossa, não somos muito bons nisso, né? Não sei se não tem ninguém ouvindo. Gente, gritando, né? É, então. De boa. Jets! Zubo está nesse buraco. Ah, legal. Como é que está o Kaufmo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo por não rir das piadas dele. Ah, ele está de boa. Na real, eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto está agora. Ah, é sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez. Esse cara gosta de ver o caos. É. Olha só. Ai, meu Deus. Caraca, ó. Nossa, que cenário bonito, ó. As cores. A iluminação. Nossa. Eita, poxa. Isso aí não lembra um pouco de Pop Playtime, esses bagulho? Uhum. Eu acho que é um ninho. Olá? Ele sempre se assusta com a máscara. Esse era o seu nome, né? É, eu vi o strike. Pode ir. 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 Eu não queria ter te deixado pra trás daquele jeito. Eu só... Olha a minha mão. Eu... Eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem. O que você tem que fazer agora é achar o Caim. Ele vai ser capaz de dar um jeito nenhum e cuidar da situação do cálculo. Ah, tá. Ah, mas onde é que eu posso achar ele? Ah, olha, sinceramente, eu não sei direito. Procura por aí, sei lá. E achama o nome dele. Quem sabe? Doideira da poxa. Eu vou chamar por ele. E você, fica aqui esperando. Oh, 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 oh. Não consigo mexer nem nada. Só aguenta aí. Eu volto já. Eu juro. Legal. Olha só. Pai, escuta, Bomi, eu lamento muito que o seu primeiro dia aqui esteja sendo louco. Eu assim, eu sinto muito mesmo. Ah, tá bem, mas olha só. Não se preocupa com isso. Agora, eu tô indo procurar o Caim, tá bom? Olá, Caim. Por favor, aparece. A gente tá com um problemão. Caim. Abel. Tomou. Caraca, mané. Tem porta de tudo isso daí. Credo. Gente. Se lançasse um jogo de terror disso aí, eu ia me cagar todinho, mano. Tão bizarros os bagulhos. Afinal, qual uma espécie nojenta não-glosmiriana se atreve a adentrar no ninho da majestosa rainha Glosma? Ah, então é isso que você é? Sabe que podia ter pedido meu consentimento antes de me fazer ver uma coisa tão horrível quanto você. Que ser desprezível. Temos aqui um zento coelho que fica dizendo desafios na presença da minha figura real. Que absurdo. Bom, como eu também sou da realeza, eu gentilmente gostaria de perguntar se... Olha, Zubo tá ali. Oi, Zubo. Me ajuda aqui, bando de idiota. É de grosseria, hein? Agora que eu não vou ajudar mesmo. Idiota. Será que aí embaixo pode falar palavrão? Não, mas idiota não é palavrão, não. Peguei. Aí, Kinko, seu filho da... Oxi. Relaxa, tá de boa. Não entendi nada. Ih, glitch. Ele sabe de alguma coisa, velho. Esse cara é muito misterioso. Vai entrar. Não? Chaves. 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 Oxi. Matou. Então, cuidado. Eu caí. Só vai. Saída é uma armadilha, porque não tem saída. Do nada, apareceu uma porta do além. Armadilha. Olha lá. Rapaz. Seu grupo dolo e idiota de personagens coloridos, vocês não percebem que absolutamente tudo deve virar Glosma. Eu sou o Glosma. Vocês serão Glosmas. Deus também será Glosma. Credo, mas que discurso sem noção. Bom, é... Mas vocês ainda... Vocês ainda estão me assistindo. Eu não tô aqui pela aventura. Eu só tô aqui pra me esconder. Oita caramba. Ainda bem que você tá bem. Não participou de nenhum jogo lá dentro. Participou? Eu... Ah... Do que é que você tá falando? Vulgamente mesmo, Zipi. O que aconteceu? É só o Cal. Tô bugado. Pode estar tranquila. O Cal não enlouqueceu? Nada. Ele tá legal. Tem razão. Tá legal. Nós vamos sair daqui. Pessoal, por ali. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso aí? Nossa. Que otário. Meu Deus. A Pomme nem tá aqui. Tudo isso não foi por causa dela? Silêncio. Eu quero ouvir a escada rolante. Pô, mano. Tem que lançar logo a EP2, velho. Eu quero saber o que tá rolando. Loop infinito aí, ó. As portas. Me lembrou Doors. Tá ligado? O jogo do Roblox. Doors. Não sei se é referência, né? Talvez seja. Enlouqueceu. Oxe. Caralho, é referência, sim, de Doors. Agora eu percebi que é. Real. O vácuo. Bugou. Ah, bolha. Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase. Eita! Um alerta no meu relógio maluco a essa hora? Tem gente no vácuo, né? Ah, não. Alguém está se aventurando no vácuo. Vai ser um problema se alguém for lá. Vixe. Por quê? Ela viu coisas que ela não podia ver. Mas o que foi que aconteceu aqui? Ah, é? Culpa minha. Caim. O Calfmo passou por uma espécie de Calfmoose e ele enlouqueceu. O Calfmo enlouqueceu? E por que ninguém contou isso pra mim? Tum Força. E agora você vai procurar. Ih, olha o tanto de Calfmo que tem lá no porão. Não acredito que o Calfmo entregou o jogo daquele jeito. Olha, sem ofensa, Kingo, mas eu achava que você fosse o próximo. Obrigado. Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no Kingo pra nada. E eu tô sentindo tanta dor. Uou! Hum. O Dentadura resolve tudo no estalar de dedos. Eu tenho que... Salve, abacate. Tem sim de Olymp Play, mano. Dindo a respeito da saída. Eu sabia o quanto todos vocês queriam que houvesse uma de verdade, mas eu tava com tanta dificuldade em saber o que colocar do outro. Exclamação em YouTube. É que eu acabei nunca conseguindo terminar. E? E vocês sabem como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho inacabado. Principalmente se levar até o vácuo. Enfim, parece que derrotaram a Rainha Glossman. Então acho que a aventura terminou. Seu prêmio será o delicioso banquete digital preparado pelo chefe de cozinha Ampônia. Foi preparado com todo o amor que a lei me permite dar. Aí sim, agora eu tô morrendo de fome. Mas você não fez nada, Jax. E daí? Eu ainda posso ter fome. Bom, na verdade não. Porque não precisamos comer, beber, nem dormir neste mundo digital. Ela tá bugada. Então a comida digital aqui só dá a sensação de estarmos comendo. Mas não usufruímos de nenhum dos benefícios nutricionais. Tá pensando o que tá acontecendo, velho? Desde quando que você é especialista em mundos digitais? Especialista em quê? Mano, que doideira. O vácuo infinito. Olha o plot. O que ela viu? Que amazing. Eita, ela viu esse PC aí. Ou seja, ela está dentro desse mundo do PC. No mundo digital. No mundo da programação. Dos códigos. Acabou. Mother Drones. Que loucura. Dá um like aí. Cinco milhões de likes. É louco. Se inscreve nessa. Não tenho teoria. Estou um gadaço. Bora ver três minutinhos. Bora ver. Bora ver o que tá rolando aí. Faz parte, faz parte. Acorda, pô, menino. Eu tô sabendo do Novo de Leste, sim, que lançou oficialmente. Marcar uma jogatina com os brothers. Din, 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 din. Ai, pô! Family, adivinha? Não. Certa resposta. O episódio piloto do Incrível Circo Digital bateu a meta de uma visualização. E agora vai ganhar seu primeiro episódio de uma temporada completa de O Incrível Circo Digital. E é assim que isso funciona mesmo? Cala a boca. Eu tenho tanto pra te mostrar. Essa sua carinha tristinha conseguiu conquistar todo mundo na internet. E, canonicamente, eu não possuo essa informação. Se liga. Quebrou a quarta parede. Essa que eu tô olhando. Quem diria que as nossas ações têm consequências? E daqui pra frente só vai piorar. Ai, não. Mas a gente não tá aqui pra isso. Eu tô aqui pra mostrar todas as aventuras que vocês... Próxima aventura. Embarcar. Como visitar esse reino. Com a mini aventureira. Vai ter o Kingo com uma espingarda. Também empregos que pagam o salário mínimo. McDonald's Kid. Isso não tá finalizado, não olha. Um estádio. Eu vou acabar contigo. Por quê? Já li todos os roteiros e vi que não tenho uma fala sequer. Enquanto a lua tem duas falas no projeto. Acho que a gente pode te dar mais falas, de repente. Tá bom, deixa quieto. Não quero mais acabar contigo. Falando em falas. Muitos diálogos incríveis dos nossos personagens coloridos inéditos. Com tantos personagens novos. Imagine todas as guerras de Chip absurdas que o fã não vai criar. E que a gente não vai poder fazer nada a respeito. Isso... Chip? Isso é um pedido de ajuda? Oxi. Ah, entendi. Calma aí. E como a gente pode apoiar a produção dessa série tão legal? Ótima pergunta. Gostei. O dinheiro dos produtos será revertido para o financiamento da série. Isso vai nos permitir fazer coisas maiores e das malucas. Que legal. Eu até viraria um broche se ajudasse a financiar uma série pra gente. Como esse broche da bolha. E esse broche da fome. E não podemos esquecer esse... O ursinho. E também tem disponível essa camisa... Boa, a camisa é da hora, hein? Do Circo Digital. E mais... A camiseta é da hora. Uma edição limitada com as músicas do episódio piloto... Será que vai ter no Brasil? Nunca. Eu ainda nem falei desses lindos bonequinhos... Uh, adoro Action Figure. Vai poder colecionar... Nossa, que da hora. Esses produtos estão disponíveis apenas em digitalcircles.store. Qualquer outro site... É, não tem no Brasil. 30 dólares. E não reverte em nada pra série. Recusem minhas mães. Compre na loja oficial. Ele mandando as indireta. E é só isso que eu tenho pra falar. Tchau. Que da hora, mano. Então já foi confirmado que vai ter uma temporada completa. Agora, aonde será que vai ser essa temporada? No YouTube mesmo? Ou talvez alguma plataforma de streaming?